Aleluia, meu irmão, eu só quero adorar, aleluia, e vocês aí também estejam adorando, aleluia, ô glória Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo porque ele amou Eu não sou o que eu devia ser, mesmo assim ele me abraçou Sou pequeno, ele tão grande é, eu sou falho e ele é fiel Aleluia O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu Eu só quero adorar, pois estou aqui, se eu não adorar, falta algo em mim Eu jamais saberei, porque ele escolheu, de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho em mim Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo porque ele amou Eu não sou o que eu devia ser, mesmo assim ele me abraçou Sou pequeno, ele tão grande é, eu sou falho e ele é fiel O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu Aleluia Eu só quero adorar, pois estou aqui, se eu não adorar, falta algo em mim Eu jamais saberei Eu jamais saberei, porque ele escolheu, mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho em mim, me deu Tudo que eu tenho em mim, me deu Aleluia Aleluia Oh Deus Nosso Deus é poderoso Para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pensamos e imaginamos Creia meu querido irmão Aleluia Aleluia Galileu Aleluia